Por 223 votos contra 193, os deputados mantiveram o veto do presidente Jair Bolsonaro à mini-reforma eleitoral. Como não foi derrubado na Câmara, o veto não precisou ser analisado no Senado. Segue proibido, então, o uso do fundo partidário para pagamento de multas eleitorais e continua vetado o aumento do prazo para pedir ineligibilidade de candidato depois da diplomação. Também foi mantido pelos deputados, por 201 votos a 176, o veto à proposta que dava prioridade às mulheres marisqueiras nas indenizações em caso de desastres ambientais. Os parlamentares também votaram o projeto que coloca de volta na atual Lei de Diretrizes Orçamentárias itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. A LDO foi aprovada em outubro e definiu as prioridades do orçamento para 2020. O projeto torna de execução obrigatória emendas de comissão permanentes e emendas do relator geral da proposta orçamentária para 2020. Em relação às emendas impositivas, a proposta determina que poderão ser contingenciadas.